Olá, bom dia pra vocês. São 10 horas em Manaus. O Boletim em Tempo amanhã desta sexta-feira começa agora. O TSE em Brasília caçou ontem por 5 votos a 2 o mandato do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira por compra de votos em 2014. O Amazonas deve ter uma nova eleição. Na Assembleia Legislativa, os deputados estavam em sessão especial quando receberam a notícia. A mesa diretora da casa não quis comentar a decisão do TSE. O Tribunal Superior Eleitoral caçou com 5 votos a favor e 2 contra o mandato do governador José Melo, do PROS, e do vice Henrique Oliveira, do Solidariedade. Foi por compra de votos nas últimas eleições. O processo já havia sido julgado pelo TRE do Amazonas, que os condenou. A denúncia foi feita pela coligação que perdeu as eleições em 2014. Durante a campanha, houve distribuição de dinheiro para a compra de cestas básicas e até túmulos. Assim que a decisão saiu em Brasília, aliados e advogados do governador reuniram na sede do governo. Em nota, o governador disse que ficou surpreso, considerou injusto, mas que respeita a corte. A decisão ainda cabe recurso, tanto no TSE quanto no Supremo Tribunal Federal, mas com os dois afastados do cargo. A gente precisa saber ou ter em mãos o acórdão para decidir qual recurso fazer. Se nós fizermos os embargos de declaração, o recurso será perante o Tribunal Superior Eleitoral. Se nós fizermos o recurso extraordinário, será perante o Supremo Tribunal Federal. Mas não dá para decidir isso hoje e não dá para decidir isso antes de ter o acórdão em mãos. Quem assume o governo interinamente é o presidente da Assembleia, Davi Almeida, do PSD. Mas novas eleições podem ser convocadas porque houve uma reformulação na lei eleitoral em 2015. Essa lei determina que sempre que tiver cassação de mandatos, terá novas eleições. Agora assumirá o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, deputado Davi Almeida, e terá 40 dias para convocar novas eleições. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas ainda não foi notificado oficialmente, mas já estima que vai ser necessário um investimento de 17 milhões para realizar uma nova eleição. Os eleitores devem voltar às urnas no fim de julho ou no começo de agosto. Temos que licitar, nós temos que contratar, nós temos que treinar, nós temos que armar uma logística para mandar urna para as localidades de difícil acesso, técnicos, tempo de apuração. Então, a nossa preocupação é que o prazo é muito curto para nós termos que dar um resultado muito preciso. Se os eleitores voltarem às urnas, vai ser a primeira eleição suplementar para governador na história política do país. E a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro da capital, passou por uma revista de rotina nesta manhã. O repórter Bruno Fonseca tem as informações. Olá, desde a madrugada desta sexta-feira, está sendo realizada uma revista dentro da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Lá por dentro, equipes das tropas especiais da polícia, canil, choque, CPE, eles fazem uma varredura com o objetivo de verificar se há objetos como facas, armas ou até mesmo entorpecentes com os detentos. Aqui pela parte de fora, a movimentação é tranquila, viaturas da polícia estacionadas, nenhum parente por aqui, depois da última fuga no dia 24 de abril, em que seis detentos fugiram, as visitas estão suspensas. Até agora, quatro detentos foram recapturados. Essa já é a 25ª revista realizada em presídios pela CEAP. Vale ressaltar que a desocupação e transferência de 168 presos que estão aqui na cadeia pública, desembargador Raimundo Vidal Pessoa, vai acontecer até o dia 15 deste mês, seguindo o prazo determinado pela justiça há quase três meses. As entidades que estão trabalhando em medidas que visam a redução dos efeitos da crise do sistema prisional, os 168 presos que estão aqui na Vidal Pessoa serão transferidos para um dos pavilhões do Centro de Detenção Provisória de Manaus, CDPM2. As obras foram antecipadas para que a unidade pudesse receber os detentos. O resultado dessa revista aqui da Vidal, você vai acompanhar durante a nossa programação e nos nossos telejornais. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Familiares e amigos da dona de casa Maria do Carmo Gomes, assassinada há um mês, fizeram uma manifestação nesta quinta-feira na zona leste de Manaus. O acusado de cometer o crime é o marido da vítima. A manifestação de familiares e amigos da dona de casa Maria do Carmo Gomes, que tinha 46 anos de idade, foi para que o marido dela, Edmilson Silva, de 52 anos, acusado de matá-la há um mês no bairro Zumbi, zona leste de Manaus, não aguarde pelo julgamento em liberdade. Ele é real, confesso. Ele falou que planejou. Então, para a gente é difícil aceitar que ele seja liberto. Então, hoje estamos aqui para pedir justiça. Edmilson era casado com Maria do Carmo há 23 anos. Ela já havia pedido o divórcio, mas o marido não aceitava o fim do relacionamento. Maria do Carmo chegou a sair de Manaus para morar em Porto Velho. O marido ligou para a esposa pedindo que ela retornasse para Manaus para que ele pudesse assinar os documentos da separação. E foi nessa volta que ele a assassinou a facadas. Movimentos feministas participaram da caminhada que percorreu a Avenida Cosme Ferreira, na Zona Leste, com a meta de chamar a atenção da justiça. A irmã da vítima lembra o caso com tristeza. Ele premeditou esse crime, ele enganou todos nós, e ele tem sim, tem chance de responder em liberdade. Isso a gente não vai aceitar. A gente quer justiça. A mãe diz que nem consegue dormir devido à dor da morte da filha. Eu não consigo dormir, eu não consigo me alimentar direito, principalmente dormir. Eu estou dormindo uma hora, duas horas por noite. Estou me sentindo muito mal, muito mal mesmo. O pai não teve forças para falar. Edmilson Silva é acusado pelo crime de homicídio e por enquanto aguarda julgamento no Centro de Detenção Provisória Masculino, em Manaus. E a Polícia Civil deflagrou a Operação Pacificador para cumprir 25 mandados de busca e apreensão em combate aos crimes de homicídio e tráfico de drogas na Zona Sul da capital. Bom dia. A operação é coordenada pela Polícia Civil, mas envolve todos os órgãos de segurança pública do Amazonas. Iniciou nas primeiras horas da manhã. A Polícia Civil conta com o apoio de 180 policiais civis, entre eles da tropa de elite, do Grupo Fera, que estão patrulhando as ruas da Zona Sul aqui da capital. A Operação Pacificador tem o objetivo de combater os crimes de homicídios e tráfico de drogas aqui em toda a área da Zona Sul da capital, desde quando iniciou a guerra do tráfico de drogas, onde mais de 10 pessoas já foram mortas. Ontem mesmo, na raiz, duas pessoas foram mortas durante o tiroteio e mais uma foi baleada durante essa guerra do tráfico. A operação iniciou às 6 horas da manhã e se estende aí em vários bairros, no bairro Crespo, no bairro São Lázaro, na Betânia, no Morro da Liberdade e até o momento, de acordo com a Polícia Militar, a Polícia Militar que conta com 110 homens de diversos batalhões do Comando de Policiamento Especializado, do Comando de Policiamento Metropolitano, e até o momento, o balanço que se tem é que um homem de 39 anos foi preso e uma arma de fogo foi apreendida. E também, a Polícia Civil já apreendeu pelo menos 110 mil reais em dinheiro. A operação também conta com o apoio do SAMU e do DETRAN. Veículos já foram apreendidos, carros e motos, até um táxi já foi apreendido. O balanço da Operação Pacificador será dado até o fim da manhã desta sexta-feira. Nós vamos continuar acompanhando e mais informações daqui a pouquinho na programação do Agora, a partir das 10h50 da manhã e a cobertura completa às 6h15 da noite no Jornal em Tempo. Eu volto com você ao estúdio. O menino de 10 anos foi diagnosticado com meningite esta semana. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, esse já é o 46º caso da doença registrado no Amazonas este ano. Uma doença que mata e que nos seis primeiros meses do ano se torna comum no Amazonas devido ao período chuvoso. Este ano, 46 casos de meningite foram registrados no Estado. Destes, 33 na capital, com três mortes. O caso mais recente de meningite aqui no Amazonas é de um menino de 10 anos que pode ter contraído a doença em uma escola municipal na Cidade Nova, zona norte de Manaus. Ele permanece internado na Fundação de Medicina Tropical. Ainda está instável, mas inspira cuidados, porque meningite é uma doença grave, que precisa ser tratada adequadamente. E vamos aguardando agora o relatório do hospital. Devido a meningite ser uma doença transmitida por vírus, fungos e bactérias, as pessoas que têm contato direto com o menino de 10 anos, tanto em casa, os familiares, quanto os colegas da escola, receberam medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde. Esses medicamentos o imunizam por cerca de 15 dias. Mas o melhor mesmo é prevenir logo nos primeiros sintomas. Dor de cabeça intensa, a dificuldade de flexão do pescoço, junto com um quadro de febre, junto com dor muscular. Três vacinas são oferecidas na rede pública de saúde, mas mesmo vacinadas, as pessoas podem contrair meningite. A diferença é que, nestes casos, os riscos são menores. Para evitar que a doença se alastre, a Secretaria Municipal de Saúde tem intensificado os trabalhos, principalmente nas escolas. Isso inclui a investigação domiciliar, a investigação hospitalar do caso e também, nesse caso específico, uma ação chamada quimio-proflaxia, que se identifica os comunicantes dessa criança e se dá uma medicação chamada rifampicina, que é preconizada pelo Ministério. Ela é utilizada em comprimida e suspensão, dependendo da faixa etária, tem uma dose específica. Propostas para projetos de lei que preservem o meio ambiente foram discutidas em uma conferência na Assembleia Legislativa do Amazonas. Para Manaus, o destaque foi o projeto de arborização em canteiros centrais, praças e calçadas. Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em 2016 foram plantadas 14 mil mudas de árvores e, este ano, o projeto deve fechar com 25 mil mudas na capital. O desafio é para reduzir ainda mais os índices de depredação, que já caíram de 70% para 30%. Porque a partir do momento em que ela se sensibiliza, que aquilo traz ganhos pessoais, porque você tem qualidade de vida, você tem sombra para andar nas calçadas, você consegue ter um conforto térmico melhor, ela consegue também apoiar o projeto, reduzindo esse índice de vandalismo. Mudanças climáticas, queimadas e emissão de gases também foram temas abordados na Conferência de Preservação ao Meio Ambiente. O evento se estende até o próximo domingo, com uma ação no Parque do Mindu. Domingo, estamos a partir das nove e meia da manhã, no Parque do Mindu, fazendo um projeto de catação de resíduos, catação de lixo, um projeto de educação ambiental. Participe, é gratuito, tem certificado de horas, ganha uma camiseta bacana e faz uma ação bacana na sua cidade. E olha, seis IPs da Avenida de Jauma Batista foram envenenados. As semas tentam evitar que as árvores morram. Já a polícia investiga quem fez isso. Quem passa correndo, às vezes, nem nota. Mas, quando percebe... Porque tem que preservar as árvores, né? Impressionante, né? Tem coragem de matar as árvores, assim. É redíssimo! Seis IPs da Avenida de Jauma Batista foram envenenados. É uma das mais movimentadas da cidade. Mas ninguém viu e nem sabe de nada. E agora, virou caso de polícia. Fizemos um boletinho de ocorrência, acionamos a Universidade, a UFAM, a Universidade Federal, para fazer, junto com a gente, um relatório de danos e um relatório de reparos. E a semas também já está em ação. Vamos fazer todo o levantamento de testemunhas e imagens que foram relacionadas ao caso em tela. Ela prevê uma pena de detenção de três meses a um ano. Ele vai responder para o TCO. E, com certeza, a gente vai procurar essa responsabilização criminal. Técnicos da Secretaria de Meio Ambiente tentam salvar as árvores. Essa cor roxa é resultado do veneno. Eles já lavaram e limparam e coletaram amostras para análise. Mas os IPs estão morrendo. Os técnicos trocaram a terra que fica ao redor das árvores e também fizeram curativos. Tentar amenizar o ferimento e fazer a sepsia da árvore. E evitar que a proliferação de fungos, bactérias, patógenos, que pudessem vir a contribuir para a morte mais rápida da árvore. Feita de propósito, cortaram o caule ao ponto de jogar o veneno e contaminar diretamente as árvores que estavam ali. 315 IPs foram plantados nos 4 quilômetros da avenida. A prefeitura gastou quase meio milhão de reais. E essa espécie leva, em média, 4 anos para ficar adulta. O IP é fácil de cultivar e costuma florir de julho a setembro. Eles mudaram a paisagem na avenida. Agora, alguns estão com os galhos secos e quase sem folhas. O envenenamento causou revolta. É um absurdo. Sinceramente, eu já vi tanta coisa nesse mundo e eu não acredito que uma pessoa tenha capacidade de fazer isso. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa agora. Até segunda-feira. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa agora.